O Sorteio Eletrônico Relativo ao Edital 64 de 2019 O Sorteio Eletrônico visa classificar todos os candidatos com inscrições homologadas para compor a lista da qual serão convocados estudantes para a realização da análise da documentação. Cada candidato recebeu um número para participação do sorteio, o que foi divulgado no endereço eletrônico do IFES. O sorteio está iniciando conforme previsto no edital na data do dia 4 de novembro de 2019 no Salão de Reuniões do Cefon. O sorteio está aberto ao público, mas não há a obrigatoriedade de presença do candidato. Nesse momento iniciaremos o sorteio dos candidatos com inscrições homologadas, utilizando o número de sorteio que foi divulgado. Em seguida será apresentada a semente utilizada, que é utilizada para futuras conferências. Daremos início agora ao sorteio do Polo Itapina. Vamos ao sorteio dos códigos de vaga. O código de vaga 062, tivemos um total de 85 inscritos para 6 vagas. Lista gerada, os primeiros seis classificados e, na sequência, a lista de suplência. Aqui no final, a semente utilizada. Código de vaga 64, total de 3 inscritos para 3 vagas. Lista gerada, os três primeiros colocados e, na sequência, a lista de suplência. No final, a semente utilizada. Algumas observações. O candidato deverá encaminhar os documentos necessários para a matrícula no e-mail pspratped.ifis.edu.br no período previsto no anexo 1, que é o cronograma. O assunto do e-mail deve constar, obrigatoriamente, o termo envio de documentos, traço edital 64 de 2019, traço nome do candidato. O período para envio dos documentos é do dia 6 de nove de 2019 a 11 de nove de 2019. Esse período obrigatório é principalmente para os candidatos que passaram dentro do número de vagas. Foram classificados dentro do número de vagas. Agora, às 11h15, damos por encerrado o sorteio nesse vídeo.